A frente parlamentar da primeira infância foi instalada na Assembleia Legislativa do Paraná. Na primeira reunião, a coordenadora do grupo, deputada Maria Vitória, anunciou que uma das principais pautas da frente é a luta pela ampliação do ensino da língua inglesa nas escolas públicas. Isso já está sendo feito em Londrina, em algumas escolas, então nós queremos unir forças do Legislativo, do Executivo, do Consulado da Inglaterra, para que a gente possa fazer com que finalmente seja realidade o inglês nas escolas municipais para as nossas crianças. Durante a solenidade, os deputados que participaram da instalação da frente fizeram a entrega de diplomas de menção honrosa à Secretária de Educação de Curitiba, Maria Sílvia Bacila, e ao Cônsul do Reino Unido, no Paraná. De acordo com o consul, é necessário democratizar o acesso ao ensino de inglês da rede pública. O inglês hoje em dia é fundamental para oportunidades de mercado de trabalho, para conhecer outros países também. Então eu acho uma coisa fantástica e com certeza o governo britânico já vem trabalhando como governo de estado, outros prefeitores também, para tratar esse ensino de inglês dentro das escolas, e com certeza vai ter muitas oportunidades para a frente também, para expandir essas iniciativas. A frente foi criada para debater e propor políticas públicas direcionadas à proteção e aos direitos das crianças de 0 a 6 anos. O grupo de trabalho também será um espaço de diálogo, análise e construção de soluções integradas que atendam as crianças paranaenses, principalmente em situação de vulnerabilidade. A deputada Maria Vitória lembrou que é na primeira infância o período em que o cérebro da criança se desenvolve mais rapidamente, criando as bases para toda a evolução, tanto física quanto cognitiva, emocional e social. Esse tema vem sendo discutido aqui na casa desde 2016, e essa instalação da frente parlamentar vai permitir que a Assembleia possa debater, dialogar, contribuir com a construção de políticas públicas de investimento nessa causa. Legenda Adriana Zanotto